Qual é o seu problema? Eu queria eleixar, mas a pessoa que foi com ela disse que o médico já tinha dito que talvez fosse só cansaço. E ela confirmou pra mim. Ah, esse médico maridito é um inútil. Meu amor, fica calma, fica calma. Por favor, essas coisas acontecem de repente, sem avisar. E ninguém tem culpa disso. Calma. O médico mandou a Rosa fazer os exames. A gente queria ver a Rosa. Olha que garota, nem eu que sou a irmã dela estou podendo entrar pra zela. Por favor, eu estou aqui. Silêncio, por favor. Não permitimos tantas pessoas aqui. Isso é um hospital. Aqui só podem ficar os parentes mais próximos. Meninas, vamos, vamos até a capela rezar. Com licença. Filha, você conhece essa enfermeira? Diz pra ela, não se é tão grossa, você trabalha aqui. Fala com alguém. Vai lá. Não, mãe, eu não conheço. Você ainda não reparou como é grande esse hospital? Eu nem mesmo trabalho nesse andar. Eu só falei porque achei que você conhecia. Me perdoa, mãe, sim. Me perdoa. É que eu estou muito nervosa e o dia foi muito complicado. Eu vou procurar alguém que possa nos ajudar. Tá bom. Você ouviu, comadre. A gente já vai pra não ficar incomodando. Fala pra Rosinha quando ela acordar que... Que nós a amamos muito e esperamos notícias em breve. Hoje é adeus pela minha filha. É claro que sim. Com licença. O Roberto trouxe um dinheiro que eu tinha guardado pra uma emergência. Nesse envelope não tem muito, mas pode servir. Obrigada, comadre. Eu vou aceitar porque nós vamos precisar. Vocês sabem que podem contar com todos lá da vila, dona Regina. Vamos ficar rezando a noite toda. É. E você, filho? Deixa eu ficar um pouco mais, mãe. Eu quero ficar pertinho da Rosa. Mesmo que não me deixem vê-la, por favor. Meu filho. Aurora? Como você está? Está na hora, bem? Eu preciso te pedir um favor, papai. Peço o que você quiser, filha. A irmã da Tereza está muito mal. Ela está no hospital Nossa Senhora da Saúde. E como eu sei que o diretor é seu amigo, eu pensei... Não se preocupe. Eu vou ligar agora mesmo e pedir que ajude a Tereza em tudo que ela precisar. Você está aí? Estou. Eu vou ficar aqui pra fazer companhia pra ela o tempo que for preciso, papai. Olha só, dona Marisa. Eu acho que é melhor a senhora ficar e fazer companhia pro Johnny. Porque eu estou achando que ele está tão gamado pela Rosinha que assim que ela acordar, ele vai pedir a mão dela. Eu só quero ver a reação do Sr. Armando, hein? Ai, não fica falando besteiras. Eu tenho que cuidar do Pablinho. Não dê bola pra ele, dona Marisa. A senhora vem com a gente e me faz companhia. Assim as pessoas não inventam coisas. Ô, Joana, não é nada disso. Eu só quero fazer você feliz. E tem mais, nós vamos de táxi, eu vou pagar. Porque a minha rainha tem que ter muito conforto. É melhor ir de ônibus. Prefiro deixar esse dinheiro pra dona Regina porque ela vai precisar. Isso, a essa hora não tem nem ônibus, nem metrô, nem nada. Vai ter que ser de táxi. Ah, é assim que eu gosto. Que a minha Joana sempre apoie as decisões do Armando. Chega pra lá, chega pra lá. Que isso, foi só um carinho. Te conheço. Para com isso. Vamos andando. Eu não quero que você fique preocupada, amiga. O meu pai já falou com o diretor. A sua irmã vai ter o melhor atendimento. Ai, obrigada. Eu só não sei como vamos pagar. Também não precisa se preocupar com isso. Você sabe que conta comigo. Eu não quero depender de você. Imagina. E de qualquer modo, o hospital só vai cobrar o que vocês puderem pagar. Não vai ser muito, não. Mas não é com dinheiro que você tem que se preocupar agora, Tereza. Desculpe. Me disseram que aqui eu poderia encontrar a senhorita Alcazar. Sim, sou eu. Pode falar. Eu sou o chefe da cardiologia. Estou cuidando da Rosa Chaves pessoalmente. A pedido do diretor do hospital. Por favor, que eu imploro que o senhor deixe eu ver a minha irmã. O estado da paciente é muito delicado. As visitas devem ser breves. Podemos ver nossa filha? Apenas uma pessoa pode entrar de cada vez. E por alguns minutos. Eu sou o pai dela, doutor. E tenho que dar esta medalha que ela ganhou com tanto esforço. Por favor, deixa ele entrar. Filha. Você queria dedicar para mim. E agora dou para você. Você ganhou. Vou colocar no seu pescoço. Ai, meu Deus. Você está cheia de tubos e aparelhos. Pode colocar na minha mão, pai? É claro. Eu estou muito orgulhoso de você. Sempre estive, filha. Eu consegui. Eu consegui, pai. Eu consegui. A ginástica é o que eu gosto. É a minha paixão. Eu sei. Mas não devia ter participado. Assim, não teria passado mal. A ginástica é a minha vida, pai. Sem ela, eu não poderia ser feliz. O senhor gostou. Eu adorei. Você parecia uma rainha. Parecia que estava flutuando. Na verdade, você é muito boa. A melhor. Eu só queria mostrar que eu também posso fazer coisas para o senhor se orgulhar de mim, como da Tereza. Eu te amo. Eu te amo também. Filha, me perdoa. Eu não vou me demonstrar. Eu te amo, filha. Eu te amo, filha. Eu te amo muito. Você é que mais se parece comigo, filha, em caráter, em tudo. Ai, você já me deu tantas alegrias. E ainda faltam. Fica boa para organizar a sua festa de 15 anos. A Joana vai fazer o vestido. E o padre Francisco vai rezar a sua missa. Nós vamos fazer uma... O Johnny é seu meu acompanhante. Onde ele está? Eu quero ver ele. Chama o Johnny, mamãe. Você gosta dele, não, filha? Sim. A senhora vai deixar... a gente namorar. A senhora vai me ajudar a falar com o papai para ele aceitar. É claro, filha. O Johnny é uma ótima pessoa, assim como você. Então fica boa para começar o ensaio a seu baile de 15 anos nesses bem modernos do jeito que você gosta. A senhora... Aja que a Tereza também vai querer dançar com o Mariano na minha festa. É claro. A sua irmã te ama muito, filha. E eu... a amo também. Rosa! Rosinha! Rosinha, filha! Filha, Rosa! Doutor! O médico, por favor! Doutor, faltou! O que aconteceu? Rosa não responde mais! Deixa eu passar! Sai da frente! Sai! Não, Johnny! Deixa eu passar! Eu quero ver o que eu estou aqui! Não, Johnny! Não, não, não! O que aconteceu? O que houve? Fez um barulho! Fez um barulho! Eu não sei! Eu não sei! Enfermeira! Enfermeira! Por favor, eu quero ver a minha irmã! Por favor, eu imploro! Eu imploro! Deixa eu ver a minha irmã! Por favor, eu quero ver a minha irmã! Por favor, eu imploro! É verdade a minha irmã! Minha irmã! Sinto muito! Mas sua irmã não resistiu! Acaba de falecer! Não! 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 Obrigado.